Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho, iniciando mais um vídeo aqui, gente. Mostrando pra vocês as meninas novas, as novas matrizes que chegou aqui no nosso cantinho, viu? Vou deixar aí vocês com o vídeo agora, só mesmo mostrando as flores, né, que chegou aqui, que eu adquiri agora esses dias. Aí fiz o vídeo na minha amiga Chile, como vocês vão acompanhar agora, aqui no início do vídeo, viu? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso cantinho, deixe o joinha, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. E muito obrigada pela presença de todos vocês aqui comigo. Olá, pessoal! Muito boa tarde! Vim aqui hoje, gente, ver o negócio das plantas, já negociei as plantas e vou mostrar pra vocês, viu? Então, minha gente, ó, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso cantinho, viu? E eu vou estar aqui, ó, abrindo a imagem ali pras plantas. Olha que lindeza, gente! Que coisa mais linda! Quis fazer aqui fora, ó, da casa, né, na beira do muro. Olha que coisa mais linda! Tô aqui na casa da minha amiga Chile, onde que eu vim buscar mais umas meninas lá pra aumentar lá nossas matrizes. E olha que lindeza! Eu vou mostrar pra vocês hoje as plantas adquiridas, né? E tô aqui mostrando um pouquinho dessa paisagem linda, que eu não sei o nome dessa planta, gente. E eu acho ela meio dificinha de pegar, que eu peguei uns galinhos lá na minha mãe e não consegui, tá fazendo as mudas, mas o sol tava muito quente, né? E eu vou tentar de novo. Vou pegar umas aulas aqui hoje com a minha amiga, ó, que olha as dela, como que tá linda! Então, minha gente, ó, pra quem não me conhece, meu nome é Eusene Nery, seja muito bem-vindo aqui no nosso cantinho, viu? Se inscreva no canal, quem não for inscrito, deixa o joinha pra fortalecer e muito obrigada por acompanhar e tá assistindo meus vídeos, viu? Um abração a todos vocês! Então, gente, olha essa aqui lindeza! Olha esse caldex, que coisa mais linda, ó! Vou mostrar primeiro aqui o caldex, que tá abrindo aqui, ó, que tem vários enxertos. Eu já gravei aqui, gente, outra vez aí pra vocês verem. Tem outro vídeo que eu fiz aqui na minha amiga Chile, né, e hoje, ó como que tá! Olha aqui que botão mais lindo! Esse aqui, eu sei que é L14, gente, ó! Tá bem linda de botão, L14, aqui eu não sei quem é essa menininha, mas é muito linda! Aqui tem essa aqui, ó, que lindeza! E olha aqui, gente, como tá de sol, né, esses dias, olha o tanto de botão floral que tá nessa planta! Show de bola! Olha que lindeza de caldex, bem bonito, ó! Olha isso aqui, gente, esse trabalhado de raiz também, bem bonito, bem bacana, ó! Então tem muitas meninas lindas de caldex, bem bonito, gente! Batata aqui, ó, pra ser trabalhado na enxertia, olha que lindeza! E aqui, gente, tá assim, olha que lindona essa aqui também, ó! Muitas meninas bonitas! Vou passar aqui rapidinho que eu vou mostrar mais as que tá de flor, ó! Mas tem muita coisa linda, muita mudinha por aqui! Então aqui é a casa da minha amiga, Chile, né? Tô aqui hoje com a minha amiga Chile, com a minha amiga Lohane, Mãe e filha aqui, e minhas amigas! Aqui a gente negocia planta, gambira, e vira uma bagunça boa! E olha que lindeza! Olha que coisa mais boa! Então, gente, olha! Cada caldex, um mais lindo do que o outro! Tem uns bem bonitinhos aqui, ó! Olha esses cavalos! Que coisa mais linda! Esse aqui eu acho que é um de galha, olha que coisa linda! Um enxerto bem top, ó! Com botão floral! Olha essas raízes! Muito lindo! Muito bonito! Olha esse, gente! Aqui tem muitos caldex! Lindão! Nesse período, né? Agora tá vindo muitos aqui, ó! Botão floral, ó! Essa daqui! Muita coisa bacana! Olha esse cavalinho aqui, bonitinho! Então, gente, eu vou mostrar rapidinho pra vocês! Olha esse branco, gente! Que lindeza! Essa aqui eu já adquiri ela, mas tô levando ela hoje também, gente, ó! Agora eu vou mostrar as plantas que eu adquiri! Olha essa raiz trabalhada! Que lindeza! É caldex lindo! É copinha muito bonita! Imagina essas copas floridas! Eu vou deixar, gente, na descrição do meu vídeo aqui, Desse vídeo! O outro vídeo que eu fiz aqui em outra época! Mostrando muitas flores! Tinha muita coisa florida! Aí, pra quem quiser ver, né? Olha as raízes dessas daqui, gente! Pra quem quiser ver, né? O vídeo! Só aí na descrição! Que eu vou tá deixando aí pra vocês verem! O outro vídeo, viu? Nessa época tava muito florida! Olha aqui, gente! Que coisa linda! Ó, o tamanho do cavalo não é documento não, gente! Ó, meu dedo! Vou pôr aqui, ó! Ó, meu dedo! O cavalinho é minizinho, gente! Olha isso! E olha o tamanho do enxerto! E todo florido! Tá lindão! Ó, pra vocês verem também esse aqui! Então, né? Fangarezinho pequenininho! Mas olha que lindeza! Que saúde! Então, tem bastante coisa aqui também! Por aqui! Olha esse lindão aqui, gente! O outro vídeo foi bem essa planta que parou! Cavalão top! Olha aqui pra vocês verem! Os vasos de pedra, né? Estilo pedra! Esse aqui foi um lado do que eu fiz, gente! Eu fiz uns vasos pra minha amiga também! Ó, a pendente dela de flor branca também, muito bonita! Olha esse caldex! Que lindeza! E a florzinha de pedra tá aí! E aqui, gente, tem uma lindona aqui, ó! Olha isso pra vocês verem! Que top que tá! Essa aqui eu vou pôr de foto de capa! Que eu amei! Essa planta simples, gente! Ela é muito linda! Ela dá de boquê, ó! Olha que lindeza! Eu achei muito linda essa planta também! E olha o trançado dela, gente! Ela é de galho, ó! Que enrolado bonito! Que minha amiga ama trabalhar os caldex! Então, gente, olha os vasos estilo pedra! Esse aqui é um das peças que ela adquiriu comigo! Nas nossas gambiras, né? Plantas e vasos e tudo! Que não entende isso, não! Olha aí, gente! Que beleza! Olha esse caldex lindo! Maravilhoso! E aqui tem várias outras plantinhas! Olha que lindinho esse aqui também! Pra vocês verem! Que florzinha branca! Linda! O alecrim, gente, ó! Então, eu vou estar mostrando as outras plantas lá da frente! Olha que coisa linda esses caldex! Bem gordinho! Então, tem muitas menininhas por aqui! Agora, eu vou levar vocês pra ver a outra parte! Aqui também tem umas florzinhas roxinhas, ó! Bem bacana, ó! Olha pra vocês verem que bonitinha! E aqui, gente, é a outra parte, ó! Vou mostrar aqui, assim, rapidinho, ó! Pra vocês verem, ó! Olha o tanto! As minhas meninas estão lá separadas! Essas aqui é uma delas! E olha pra vocês verem! Aqui foi podada! Tem um solzinho! Mas dá pra ver! Essa aqui é uma toda enxertada dela! Olha essas raízes! Que lindeza, gente! Aqui, quando eu vim da outra vez, essa raiz estava florida, ó! Bem bonita! Olha esse caldex! Que lindão aqui! Ela fez poda e já está brotando também, ó! Que raiz top demais! Linda demais! Olha essa, gente! Podada, ó! Emitiu três brotos! Um beijo bem lindão aqui, gente! Olha isso! Que coisa linda! E aqui, minha gente, ó! Essa daqui foi uma que eu adquiri, ó! Essa aqui é uma queimadurinha, mas essa aqui já sarou! Não tem estragado nenhum! Aqui é uma camaleão! Ela vem de um camaleão amarelo! Que ela muda de cor, viu? E aqui é uma bridal buquê nesse lado! E olha que cavalo top! Então, essa daqui é uma das que eu adquiri hoje! E olha o tamanho dessa lindeza! Aqui é vários outros enxertos! Por aqui! Mais planta por aqui! E eu mostrei, gente! A aranha dela da outra vez! Olha o tanto que é linda, ó! Agora ela trabalhou... Quando eu vim, ela era simples! Agora ela trabalhou multicor, né? Olha que lindeza! Como que está bonita, ó! Vários enxertos aí, gente! Que bacana! Ali tem mais mudinha! Aqui tem mais umas plantinhas! E essas aqui, gente! São as minhas adquiridas hoje! Olha que eu vou levar pra casa, ó! Adquiri hoje! Uma pancadinha boa de planta, gente! Pra gente levar pra casa! Algumas eu não tenho! Outras eu já tenho, né? Aqui eu peguei essa bridal, gente! Olha pra vocês verem, ó! Tá de buquêzinho de flor! Aí eu comprei essa bridal aqui, ó! Ela demora a desenvolver! A bridal é terrível, gente! É uma plantinha enrascada! Aí eu peguei essa bridal! Mais essa bridal! Olha o tanto que essa outra bridal aqui! Tá de cavalo top, gente! Olha o tamanho desse caldex aqui, ó! Olha que gigantão! Ele é enorme, ó! O enxerto dele tá bem pequeno! A ponteira, né? Porque elas demoram a desenvolver! Mas olha o tanto que esse cavalo tá lindo! Então, adquiri duas bridal aqui separadas, né? E tem uma bridal naquela outra ponteira lá! Daquela primeira bonitona lá! Que eu mostrei pra vocês! Olha o tanto que tá lindo! E tem mais umas menininhas aqui, gente! Tem algumas repetidas por aqui, gente! Que eu vou tá colocando mais pra frente a venda, né? Dessa aqui, ó! Que lindona! Olha que coisa linda! Ela vem negra, gente! Eu vou deixar aqui no canto da tela! Quando ela abre pra vocês verem! Ela vem bem negrinha! Bem escura! Muito linda! Essa eu peguei três enxerto! Vou ficar com um! E outros dois eu vou pôr à venda! E essa aqui, gente! Olha que lindeza! Os galhos dele! As raízes! Bem lindas! Essa daqui é planta simples, né? Que eu vou tá trabalhando! Eu achei essa aranha linda! E vou tá trabalhando os enxertos! Uma multicor aí! Essa daqui vai ser uma matriz lá de casa! Esqueça! Eu não vou pôr à venda! Vou ficar pra mim mesma! E é isso, gente! As plantas adquiridas! Mostrando pra vocês! Aqui mais umas plantas da minha amiga, ó! Que escaldé que lindo! Olha pra vocês verem que coisa mais top! Bem gordinho! Bem lindão! Lá atrás tem mais dois vasos que ela ainda não plantou! Dos que eu fiz, né? E olha que lindão, ó! E olha que escaldé top, gente! Galhos bonitos! Plantas bem fluidas! Bem lindonas! Olha o tamanho daquele vaso, gente! Pra suportar uma bem top, hein? Olha os caldeques! Olha esse aqui, gente! Bem lindão! Muita planta bonita! Então, gente! Hoje aqui de planta eu tô levando... Chegando a Iberanos, R$ 1.500,00! Muitas meninas! E eu bem satisfeita e minha amiga também, viu? Então, bem bacana! Quem tá gostando do vídeo, gente, deixa o joinha! Deixa um comentário aí! Olha que coisa mais linda! Então, minha gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Olha que lindeza, gente! Essa simples eu amei! Vou finalizar aqui com vocês, né? Nessa lindona, viu? Então, meus amigos! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Um abração a todos vocês! E fiquem na paz! E muito obrigada, minha gente! Por ter assistido até o final, viu? Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo! E aí E aí